Música Boa tarde meus amores, hoje é quarta-feira, 20 de maio de 2020 Vamos começar com a nossa oração Cinco dedos nessa mão, com mais cinco aqui estão Vamos juntar as mãozinhas e fazer a oração Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Se a ti me confiou, a piedade divina Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém Boa tarde coleguinha, como vai? A sua simpatia nos atrai Faremos o possível para sermos bons amigos Boa tarde coleguinha, como vai? Boa tarde professora, como vai? A sua simpatia nos atrai Faremos o possível para sermos bons amigos Boa tarde professora, como vai? Um, dois, três e já Boa tarde! E agora vamos começar com a nossa chamada Quero ouvir um presente bem alto, tá certo? E agora vamos revisar o assunto de ontem Terça-feira, vocês lembram que a gente trabalhou Tu lembra, Tia Ju? Sim, iguais e diferentes Aqui, Tia Ju está com duas bolinhas iguais Por que são iguais? Porque possuem o mesmo formato e a mesma cor E Tia Ju, será que ela tem bolinha igual também? As minhas já são diferentes Porque uma é vermelha e a outra é verde Isso mesmo! Agora, na próxima tarefinha Vocês vão pintar as imagens que são diferentes Os bichinhos aqui que são diferentes Ó, tem a vaca, o sapo, a abelha Caracol, vocês vão ver quais são diferentes E vão pintar, ficar triste E na nossa próxima atividade Vocês irão ligar apenas os desenhos aqui que são iguais Então a bateria, onde está a bateria? A bateria está aqui O piano, onde é que está o piano? Aqui, a flauta e a guitarra E por último, vocês já estão com ela aí em casa Com essa folhinha que a Tia Ju entregou para a mamãe A mamãe vai recortar e vai espalhar na mesa Esse jogo da memória é um pouco diferente Pois as imagens vão ficar viradas para cima E vocês vão ter que colocar os parzinhos juntinhos Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje E até amanhã! Tchau!